Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço a minha tapioca. Olha que delícia! Bom, pra fazer a tapioca, pra uma frigideira grande dessa daqui, ó, essa frigideira tem 28 cm. Vocês vão precisar de 90 gramas de polvilho, um pouco de água, aqui tem mais ou menos uns 60 ml de água, mas eu não vou colocar tudo, eu tenho que colocar aos poucos, tá? E sal, só isso, tá? Então, daí vocês não vão precisar mais ficar comprando farinha de tapioca, vocês vão poder comprar só o polvilho. O quê? É, tá bom. E pra quem mora aqui no Japão e não encontra, né, tem produtos brasileiros, vocês vão encontrar o polvilho, né? Mas, no mercado japonês, vocês também encontram essa marca aqui, Gaban, vocês vão encontrar como pécula de mandioca, que em inglês tá como tapioca start, vai tá em katakana. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser comprar ali, tem na Amazon. Então, é super simples. Pessoal, eu tava aqui editando e eu lembrei que eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Essa receita, eu testei ela com a fécula da batata e com a fécula da mandioca, o polvilho, né? E com a fécula da batata deu o mesmo resultado. Por que que eu testei com a fécula da batata? Aqui no Japão é muito mais fácil de encontrar, tem todo o mercado. E é muito mais barato. Como eu tinha em casa, eu tinha os dois em casa, eu falei lá, vou testar, porque às vezes alguém tem em casa, tá com vontade de comer, não quer sair lá pra comprar, usa esse aí mesmo. O sabor vai ser idêntico, a técnica é a mesma. Porém, existe uma diferença no valor nutricional. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês a diferença dos dois. Na fécula da mandioca, a cada 100 gramas de polvilho, você tem 6 gramas de proteína. Ao contrário da fécula da batata, porque ela é só carboidrato. E daí carboidrato é um instante nos lábios pra sempre nos quadrir. Então, sempre que puder, né, faça com o polvilho mesmo. Bom, vamos lá. Olha, não tem segredo. O negócio é colocar a água aos poucos. Pode colocar o sal, uma pitadinha de sal. Vai colocar um pouquinho de água. E vai mexer. Vai mexer. Ele forma umas pedras ali, né? Ele vai puxando a água, como tem mais farinha, ele forma umas pedrinhas. Daí você vai quebrando as pedrinhas ali, ó. Quebra. E daí acrescenta mais um pouco de água. Vai formar de novo as pedrinhas. Você cobre lá a parte onde você jogou a água. Cobre com o polvilho. E vai virando. Até que, você vai repetir esse processo, até que não sobre mais farinha solta. Ela vai estar toda empelotada. Depois nós vamos passar na peneira. Olha lá. Ela já está quase acabando a farinha solta mesmo. Ele já está próximo de ficar bom. Está vendo? Ainda tem um pouquinho ali. Eu posso jogar mais um pouco. Se caso, se caso, vocês jogarem a água e vocês verem que passou um pouquinho, é que ele já não, ele não forma mais pedra, mas ele fica tipo formando uma pasta assim. O que você faz? Acrescenta um pouquinho mais de, de... Da fécula de mandioca ou do polvilho, né? E aí ele vai voltar a ficar bom. Tá, ó. Vai ficar empelotado assim, ó. Empelotou assim. Você vê que as pelotas, elas não estão úmidas, elas estão secas. Né? Chegou no ponto. E agora nós vamos passar na peneira. Agora o processo é bem simples. Pega uma peneira. Eu gosto dessa peneira que ela tem a tela um pouquinho mais aberta. Ela não é uma peneira tão fechada, tá? Então, essa aqui eu comprei na loja de R$1,99 aqui, né? Que é a loja de Réacoen aqui. É a mais baratinha que tem. É uma peneira mais larga, né? Aí você coloca um pouco e vai pressionando contra a tela ali. Eu uso essa espátula aqui, que eu acho boa, porque ela é molinha. Ela vai rapidinho, ó. Prontinho. Ó, olha que lindo que fica, ó. Tá vendo, ó? E como ela tá bem umedecida, vocês vão ver que na hora que vocês colocam na frigideira, não tem erro. Por quê? Porque foi hidratada da forma correta. Quando a gente compra de saquinho, às vezes, o tempo que tá lá, não sei, alguma coisa assim, ele racha mais fácil. Essa daqui vocês vão ver que não vai rachar, vai dar certinho. Eu já vou deixar separado o recheio. Eu vou colocar manteiga e queijo. Uma bem simples, né? Mas dá pra vocês rechearem com o que vocês quiserem. Ah, vou colocar um... Eu vou colocar um peixe. A loja Genovese também, que é um peixe, um molho de manjericão, que eu gosto bastante esse daqui. Então dá um aroma bem gostoso. Primeiro, vamos aquecer a nossa frigideira. E uma dica das frigideiras que tem teflon. Isso daí eu perguntei pra dona da loja dessa marca, dessa frigideira. Ela falou que toda frigideira de teflon não é pra você ligar o fogo no máximo e largar lá a frigideira torrando. É pra você... Você tem que ligar em fogo baixo e deixar com que a temperatura, ela se espalhe por igual primeiro em toda a panela. Então você conserva muito mais tempo o teflon da frigideira, tá joia? Então deixa uns minutinhos assim, uns segundinhos em fogo baixo pra dar tempo da temperatura espalhar pra frigideira toda. E depois de um tempo você pode aumentar um pouquinho mais o fogo. É só colocar a mão assim, ó, próximo pra ver se a frigideira tá na temperatura boa já. Eu gosto de espalhar com garfo, porque você consegue deixar, nivelar ele por igual, tá? Aqui ó, já tá quente. Eu coloco toda a farinha aqui. E daí vamos espalhando. Parece muito, mas vocês vão ver. Vai dar certinho nessa frigideira aqui. Ó, vai espalhando. Daí, espalhou, aguarda um pouquinho. Vocês vão ver que as bordas, elas vão começar a levantar. A coloração da goma, ela começa a mudar em alguns pontos, porque elas estão colando. Você vai saber que é o horário de virar, porque na hora que você passar o garfo, a maioria das bolinhas aqui da goma, até do outro lado, ela já está colando. Então, daí você tem a segurança de você virar sem voar aquele monte de farinha de tapioca pra tudo quanto é lado. Mas ainda vai, ele faz uma baguncinha ainda, né? Mas é mais seguro. Então, espera um pouquinho. Later. Ó, agora ó, ó, eu passo o garfo, as bolinhas já não vêm mais. Então, agora é hora de virar. Tá? Ó, ela tá soltinha. E nós vamos virar a nossa tapioca. Ah, que linda! E agora nós vamos passar o nosso recheio, né? Passar uma manteiguinha nela. Gosto de passar com a colher pra espalhar mais fácil. Pega, deixa uma manteiga em temperatura ambiente. E assim, eu só uso manteiga, né? Manteiga, manteiga mesmo. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai que margarina, se você deixar um pote no jardim, nenhum bicho vai comer. Então, é aquilo que o bicho não come, não é comida. E agora, vou passar um pouquinho do molho de manjericão. Um olhinho de manjericão. E o queijo. Agora, nós vamos dobrar a nossa massinha aqui, ó. Dobra a massinha. Olha que linda! Pode virar pro lado contrário, pra ele dar uma derretida do queijo do outro lado também. Aqui, ó. E prontinho a nossa tapioca, ó. E aí E aí Tchau.